Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Setor de supermercados sofre baixa na movimentação. Nova edição de Batuque do escritor Bruno de Menezes é lançada em Belém. Sírio de Nazaré inspira a arte e a música paraense. E o bate-bapo musical com Juliana Franco. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Hoje o Brasil vive um momento de grande tensão com os ajustes econômicos. Aumento nos produtos e serviços gerados por aumentos de impostos. Fatos que oneram o poder aquisitivo da população. A alimentação é um dos setores afetados e, consequentemente, o setor supermercadista passa pelo pior momento desde 2006. E ir ao supermercado é uma prática comum. Mas ver as filas pequenas e os carrinhos não tão cheios é um novo cenário. A explicação está nos altos preços gerados pela crise e a queda do poder de compra dos consumidores. Nós já vivemos um período em que as famílias estão tendo cautela nesse consumo. Isso se deve à alta da inflação. Quando você tem a inflação, você acaba tendo ali a desvalorização, ou seja, do poder de compra das famílias. E isso faz com que as famílias repensem no seu consumo, inclusive na área da alimentação. Segundo a economista, a população deve pesquisar os preços e aproveitar as promoções. Então isso quer dizer que já não seria tão interessante, nesse momento, você comprar em grande quantidade para estocar. Então o que seria? Seria interessante você ver quais são os dias das promoções, aproveitar esses dias promocionais, porque os valores, eles são realmente diferenciados e acaba causando impacto positivo na questão dos gastos com alimentação. Mesmo em período de crise, os consumidores ainda vão ao supermercado. Porém, só levam o necessário. A gente sempre está comprando o necessário, né? Que não falte, né? Então a gente vai comprando aquilo que mais a gente precisa. Justamente escolher só aquilo que eu estou precisando naquela semana. Por isso eu escolhi as semanas para fazer. A cada semana acaba, eu volto e reponho. Quem trabalha direto com os consumidores, percebeu que as compras foram reduzidas. Quando eles chegam aqui, eles procuram ver onde é o preço mais acessível para poder levar o alimento para a sua família, para a sua casa. Segundo o IBGE, as vendas nos supermercados caíram quase 2% só em 2015. É importante que os consumidores sigam algumas dicas para não sentir tanto no bolso. Primeira, essa já é de praxe. Fazer a sua lista antes de sair de casa. Porque quando você não faz a lista, que você começa a comprar, você pode acabar levando aquilo que não é tão necessário. Então nesse momento é importante que a gente corte os supérfluos e faça realmente só o necessário. E a lista que é feita em casa auxilia nessa compra ao supermercado. Ainda não há previsão de melhora no mercado. Por isso, os consumidores devem ter cautela. Requer ainda que até o ano de 2016 nós tenhamos cautela. O ano basicamente ele já terminou. Não podemos esquecer que está aí as festas de final de ano. Então é necessário que nós, consumidores, tenhamos cautela. Não estourar o orçamento e se endividar e virar uma bola de neve. E isso pode virar um grande transtorno na vida das pessoas. E falando em pesquisar preços de alimentos, neste sábado acontece mais uma feira do pescado no estacionamento do Centur. Mais de 7 toneladas de pescado e produtos derivados estarão disponíveis em um total de 30 itens. A feira vai funcionar de 8 da manhã até as 2 da tarde. E no sábado, dia 10, véspera do Sírio, uma outra feira já estará programada e está programada na verdade no estacionamento do Santuário de Fátima. Um dos principais ícones de devoção do povo paraense recebe uma decoração especial nas procissões do Sírio de Nazaré, a berlinda que conduz a imagem pelas ruas de Belém. E para saber como será feita a decoração deste ano, vamos falar com Larissa Cristina, que está ao vivo e tem mais informações. Marcos, os devotos aguardam ansiosos para saber como vai ser a decoração do Sírio. Nós estamos aqui na estação dos carros, localizada no Centro Social de Nazaré. A gente pode perceber a berlinda aqui ao fundo. Por enquanto, o carro ainda está vazio, sem qualquer decoração. A berlinda começa a ser decorada na sexta-feira, que antecede o Sírio. Pela parte da noite, os decoradores levam cerca de 10 horas para decorar este, que é o principal ícone de devoção, que leva a imagem peregrina durante o Sírio. Aqui ao meu lado está o Paulino. Ele faz parte da diretoria de decoração do Sírio. E ele vai dar alguns detalhes para a gente sobre como é feita a escolha desses decoradores, todos esses detalhes que compõem o Sírio. Paulino, a gente sabe que a decoração é um ícone importante, né? Porque é ali que os devotos muitas vezes se espelham, querem levar para casa aquela flor, aquela folhagem da berlinda. Como é que a diretoria faz esse processo de pensar na decoração para o Sírio? Bom, esse processo, essa decoração, inicia lá por volta de maio, em que a seleção dos decoradores, baseado na tradição, ou seja, nós trabalhamos com equipes que já vêm há muito tempo preparando aí as berlindas e preparando outros locais, como a Guarnier também, no Sírio fluvial. Enfim, é uma equipe que já vem ao longo do tempo trabalhando no Sírio, na decoração. Então, é feito os convites, é feita as propostas para cada evento. Após o aceite deles, eles passam, então, a fazer um projeto desses trabalhos, dessa decoração. A partir daí, a gente faz os pedidos das flores, já estão todas pedidas, está tudo certinho. Ela vem de vários lugares, vem de São Paulo, vem de Belém, vem de Fortaleza também. E é um projeto que já começam a chegar as flores para a semana e se arrastam aí pela quinzena da quadra nazarena. Agora, Paulino, como é que são definidas as espécies que vão compor cada andor, a berlinda, cada altar, durante a procissão? Quer dizer, o que é levado em consideração? É um desafio a cada ano fazer uma decoração diferente, mas que dê essa conotação especial para o nosso sírio? Sim, a diretoria e o coordenador geral da festa, ele dá diretrizes. Na realidade, a gente coloca muito na mão dos decoradores, na expertise deles, no conhecimento que eles têm. Então, a partir de uma ideia geral de cor, que visa também harmonizar com o manto e com outros detalhes, passa-se isso para os profissionais, eles fazem um projeto e a partir daí já dizem cores e dizem também a seleção de flores que eles vão querer para causar o visual desejado. Agora, a diretoria de decoração, como você mencionou, inicia esse trabalho em maio, para que agora, em outubro, já esteja tudo pronto. Esse ano foram selecionados cerca de cinco decoradores, que é para poder dar conta das 12 romarias oficiais. Além disso, a gente tem o altar da catedral, a gente tem a basílica. Temos a praça também e cada um profissional desse está já incumbido, já sabe a sua tarefa. As flores já estão contratadas e, se Deus quiser, e Nossa Senhora, será um belo sírio com as decorações propostas por essas pessoas. Tá certo, Paulino. Obrigada. Um feliz sírio para todos nós. Marcos, e como a gente mencionou, são cerca de cinco profissionais que vão fazer parte de todo esse trabalho. Ele é dividido por várias equipes e uma das equipes é a do Paulo Morelli, que está aqui ao meu lado. O Paulo, ele vai decorar vários ícones, mas principalmente a berlinda, que a gente vê durante a trasladação e durante o sírio. Paulo, você já fez esse trabalho durante vários anos, mas retornou agora em 2015. Fala pra gente, como é que é a tua preparação para exercer esse trabalho durante o sírio? É sempre, a princípio, muito emocionante, né? É uma honra estar fazendo alguma coisa para Nossa Senhora, para a Maria. Ela que é a grande fonte de inspiração, é o grande barato é fazer justamente para ela. Agora, você leva alguns preparativos que não podem faltar, alguns ícones. O que você leva em consideração aí para essas decorações? É, no caso das flores, que é o específico, o que mais importa é a técnica, né? Ela tem que vir bem acondicionada, ela tem que ser bem manejada aqui quando chega para poder usar dentro de um floral. É a técnica, o que importa é a técnica. O principal é estar com todos esses pontos bem feitos para que nada aconteça de errado, né? Agora, como você já fez esse trabalho durante alguns anos, você, inclusive, já tem toda uma particularidade, já conhece o carro, tem até algumas sugestões que poderiam até melhorar essa visibilidade das flores, da berlinda durante a procissão. Sim, né? É o que eu te digo, eu tenho uma paixão por Maria. Eu tenho uma grande paixão por Nossa Senhora. Eu acho que ela tem que ter uma visibilidade melhor, um respeito maior, uma devoção maior. Eu acho que é isso que as pessoas precisam. Eu acho que é tudo, acho ou não, eu tenho certeza, esse entorno todo, isso é só por ela e para ela. Porque as pessoas precisam ter mais fé, mais oração, mais devoção. Todo paraense, ele vivencia auxílio de maneira particular, mas contribuindo, trabalhando, é diferente, quer dizer, doando um pouquinho do seu trabalho em prol da realização dessa festa? Ah, sim, sempre. Sempre é, sem igual, uma honra muito grande de estar botando flores para Nossa Senhora. Agora você vai fazer, além da berlinda para a trasladação e para o sírio, que a gente está vendo aqui ao fundo, também outros processos? É, traslado de Ananindeua, trasladação e o sírio, que vai ser feito. Aí tem igreja, tem lançamento do manto, tem algumas outras coisas fazendo aí. E o que as pessoas podem esperar justamente dessa nossa berlinda para esse ano? Olha, ela sempre, a meu ver, vem linda. É isso que a gente tem que ter. Maria é maravilhosa. Eu espero que venha bem legal. Tá certo. Obrigada, Paulo, pelas todas as suas informações. Marcos, a gente vai acompanhar, então, todo esse processo de decoração da berlinda, que vai seguir aí na nossa trasladação e no sírio de Nazaré, como eu mencionei antes, essa decoração que inicia logo na sexta-feira que antecede o sírio. Daqui a pouco, qualquer coisa, a gente volta com mais informações. Eu volto aí no estúdio. É com você. E agora vamos falar de emprego temporário. Com a economia em baixa, os serviços temporários também atingem queda na contratação. A previsão é de que a diminuição também exista para o final do ano. Segundo dados do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, com 1.168 empresas situadas nas capitais e nos interiores, nove em cada dez do comércio varejista e de serviços não irão contratar funcionários temporários este ano. O motivo dos empresários evitarem a contratação é a queda nas vendas, a falta de confiança na economia e a previsão de resultados negativos até dezembro. O faturamento nos últimos três meses, encerrado em agosto, foi considerado pior que o esperado por 48% das empresas consultadas. A previsão é de cerca de 24 mil vagas temporárias criadas no país neste ano, levando em consideração o número de empresas que informou que já admitiu ou tem a intenção de contratar. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 988023444. Toda segunda e sexta-feira nós mostramos as fotos enviadas por você no WhatsApp 988023444. E como hoje é sexta-feira, vamos lá com as fotos enviadas. A primeira foto é da Ana Carolina. Ela está aí, Ana Carolina, no Sírio das Crianças, de 2014. Ela, o Gabriel e o Wagner. Tem também a outra foto do Evandro Domingues. Ele está na companhia da irmã Vanessa Domingues também, aí na Casa das Onze Janelas. Tem também a foto da Daniele. Essa aí é a foto da Daniele também na Praça da República. Ela, a Daniele, a Juliana, o Alessandro e o Murilo. Está aí a foto também. A filha do Nando Pedro Ribeiro Lima na Praça Batista Campos. Na verdade, a filha dele. A filha dele que mandou a foto do Nando Pedro na Praça Batista Campos. Tem também outra foto da Lenise Câmara na Estação das Docas. Ela pega aí o pôr do sol na Estação das Docas. Ela mandou duas fotos. Então, essa é a primeira. E essa daí é uma imagem já bem conhecida do povo paraense, principalmente das pessoas aqui em Belém, que é a Estação das Docas. Tem também a foto da Jordi Viana, aqui de Belém. Ela tirou da janela do prédio dele, no bairro dos Jurunas. Então, uma belíssima foto. O céu sempre em tom cinza, esse céu chuvoso, muitas vezes aqui de Belém. Tem também a última foto, é do Aníldo Pereira, o olhar de Coraci. É essa foto que nós temos aqui, está certo? O Aníldo Pereira, ele mostra a foto com a sua filhinha lá em Coraci. E você pode enviar essas fotos de um ponto turístico de Belém ou de um lugar que você goste aqui na nossa cidade para o nosso WhatsApp, 98802-3444. E toda segunda e sexta-feira, nós mostramos aqui no Nazaré Notícias a foto enviada por você. A Câmara Municipal de Vilhena, em Rondônia, aprovou o lei que veta a venda de carne previamente moída na região. Tamela Almeida tem mais informações. O projeto proíbe a comercialização de qualquer tipo de carne previamente moída e enfatiza que só pode ser feita na presença do consumidor. Os açougues que tiverem irregulares pagarão multa de dois salários mínimos e se houver resistência, pagarão o dobro. Segundo a Câmara, o projeto foi criado devido à falta de conhecimento de muitos consumidores sobre a procedência dessa carne. O projeto já foi aprovado pela Câmara, porém, falta ser sancionado ou não pelo prefeito de Rondônia. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora, o fundo de garantia por tempo de serviço é obrigatório para os trabalhadores domésticos. O sistema do FGTS vai gerar uma guia única de recolhimento para todos os tributos. A partir de hoje, começa a valer o direito dos trabalhadores domésticos com relação ao FGTS. Com a entrada em vigor desses direitos, o empregador terá obrigatoriamente que cadastrar seus empregados nos sites do E-Social. Entre as listas de tributos que o empregador terá que escolher estão FGTS é equivalente a 8% do salário do trabalhador, seguro contra acidentes de trabalho de 0,8% do salário, fundo para demissão sem justa causa de 3,2% do salário, INSS devido pelo empregador 8% do salário, INSS devido pelo trabalhador de 8% a 11%, dependendo do salário. E também imposto de renda à pessoa física, seu trabalhador receber acima de R$ 1.930. A comarca de Marapani lançou ontem o programa Jurados Voluntários, abrindo inscrições para os interessados em participar de sessões de julgamento em tribunal do júri. As inscrições seguem até o dia 30 deste mês e podem ser realizadas na Secretaria Judicial do Fórum de Marapani, localizado na rua Diniz Botelho, número 1722, no bairro Centro. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência e devem preencher o formulário de inscrição no local. Segundo a magistrada responsável, o programa quer facilitar a composição da lista anual de jurados com recrutamento de voluntários que demonstrem interesse e real preocupação com a distribuição da justiça. E agora vamos falar de saúde. Começou hoje o Seminário Nacional que discute políticas públicas e controle do vírus HIV. A ideia é avaliar as ações dos inúmeros agentes que atuam no Brasil. Carolina Guimarães tem mais informações. O 13º Seminário Nacional de Prevenção ao HIV acontece em Porto Alegre de 2 a 4 de outubro. E para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Francisco José, ele que é coordenador da Pastoral da AIDS, da CNBB Regional Norte 2. Muito obrigada, Francisco, por conversar conosco. Esse seminário é de suma importância. Ele já acontece há 13 anos e sempre buscando esse cuidado de prevenção e também de acolhida dos portadores de HIV. Perfeito. De acordo com o nosso Bispo Nacional, Dom Eugênio Richen, a Pastoral deseja não ser uma pastoral para os soropositivos, mas com eles. Isso é um apelo do próprio Papa. E nós estamos aplicando essa nossa missão, vivenciando a cada dia essa luta contra a AIDS. Agora o seminário tem como objetivo promover esse diálogo entre a Igreja, também a sociedade e o governo, de modo que todos em conjunto possam estar lutando dentro dessa causa. Isso. Nós já estamos nessa luta contra a AIDS há 30 anos que ela vem desafiando a vida. Então o seminário vai tratar da prevenção, ele vai tratar da dimensão de como enfrentar a AIDS com essa perspectiva de prevenção e ainda observando a necessidade de diálogo e coletar informações desses outros setores, do governo, de outras sociedades civil organizadas e a Igreja, como ela pode colaborar com isso. Qual é o papel da Igreja no meio de tudo isso? As pessoas, às vezes, estranham a Igreja trabalhar com a AIDS, né? Mas se é algo que ameaça a vida, então a Igreja intervém, como essa mãe que acolhe e que acompanha os seus filhos. Então a pastoral da AIDS tem três vertentes nessa luta, né? Isso. A pastoral existe, então, a nível nacional já há 13 anos. Aqui no Regional Norte 2 nós existimos há 11 anos e nós trabalhamos especificamente com a parte de espiritualidade, acolhida desse soro positivo, do profissional de saúde, da família. E como a gente pode garantir os direitos? Aí entra o terceiro eixo, que é de incidência política, que é o diálogo que a gente tem mais mesmo firme com o governo, com o conselho de saúde, trabalhamos com os fóruns de ONGs AIDS. Então é uma união de vários agentes que lutam contra essa epidemia. Esse seminário se inclui, então, nessa terceira vertente, né? Justamente. O seminário se encontra tanto nesse diálogo com essa parte política. É bem importante frisar que a pastoral tem muitos soropositivos também engajados. Ela deseja ser uma pastoral com essas pessoas. Então, quem é agente de pastoral? Muitos deles são soropositivos mesmo, compreendendo a sua necessidade de adesão total ao tratamento, seu engajamento político. E também existe na pastoral religiosos, existem familiares, existem profissionais de saúde. Então, é um coletivo muito interessante. Muito obrigada, Francisco, por suas informações. Lembrando, então, que o seminário acontece em Porto Alegre nos dias 2, 3 e 4 de outubro. É importante, então, realizar esse diálogo. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O município de Óbidos, localizado na mesorregião do Baixo Amazonas, celebra 318 anos de fundação. A cidade apresenta fortes traços de cultura popular pelo artesanato, dança e manifestações artísticas. Apresenta muitos sítios arqueológicos e estruturas rupestres. A cidade é banhada pelas águas do rio Amazonas e conta com igarapés de águas cristalinas, como o Curuçambá. Atualmente, a cidade mantém o museu a céu aberto, que conta a sua própria história, através de painéis fixados na fachada das principais edificações, como os fortes Pauchis e Gurjão, o quartel e as igrejas de Santana, Lourdes e do Bom Jesus. E agora vamos falar do período de defeso. Está proibida a pesca do tambaqui em Santarém e região aqui no estado do Pará. Até dezembro, outras espécies de peixes também serão proibidas e não podem ser comercializadas. O tambaqui entrou no período de defeso desde a última quinta-feira em Santarém e toda a região oeste do Pará. Até o dia 31 de março de 2016, fica proibido todo tipo de pesca, transporte, armazenagem, beneficiamento e venda. A menos que o proprietário tenha licença de estoque ou utilize peixes criados em cativeiro. A área do defeso compreende todo o Baixo Amazonas. Cidades como Aveiro, Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Novo Progresso, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Orishminá, Placas, Prainha e Terra Santa, além de Santarém, estão nos limites da proibição, somando um total de 16 colônias de pescadores. A multa para quem for encontrado portando e comercializando o tambaqui varia de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20 por quilo de peixe. A punição também prevê a apreensão do material usado na atividade. No dia 15 de novembro, mais oito espécies serão protegidas. E você acompanha a nova edição de Batuque do escritor Bruno de Menezes é lançada em Belém. Sírio de Nazaré inspira a arte e a música paraense e o bate-papo musical com a cantora Juliana Franco. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de literatura. Bruno de Menezes foi um dos mais importantes intelectuais do século XX, quer pela sua imersão nos meios de sociabilidades paraenses, dando voz aos mais necessitados, ou pela sua afrodescendência. Introdutor do modernismo paraense, se vivo fosse, completaria 122 anos. Batuque, um dos mais conhecidos livros do autor, teve ontem o lançamento da oitava edição. Com a edição de Maxi Reis e ilustração de Biratão Porto, a oitava edição do livro mais famoso de Bruno de Menezes, Volta às Bancas. A iniciativa partiu da família do escritor. Já estava sendo necessário, já alunos procuravam família, professores, e você sabe que a família, eu acho que é o núcleo, primeiro, primeiro, para guardar. Todo esse material do Bruno tem guardado. E segundo, para promover mesmo, porque há poetas maravilhosos da geração do papai, cuja obra não se encontra. A família mesmo não tem. Lenora é pianista e ajudou o pai no trabalho musical da obra. O papai fazia as pesquisas num tempo em que não havia gravador. Então ele ia para as canoas, com os caboclos, aprendia aquelas cantigas, e vinha e chegava em casa. E dizia, Lenora, agora escreve, minha filha, a música, que isto vai ficar, ele dizia. E o conservatório naquele tempo não se tocava nada de ouvido. Era uma disciplina bastante rígida, acadêmica mesmo. Mas eu tinha que escrever, eu não podia negar. E assim chegaram até nós esses refrões que estão no batuque. O livro Batuque reúne uma coletânea de poemas. O primeiro esboço da obra foi visto em 1931 na coletânea Poesia. A versão definitiva foi lançada em 1939. Hoje, mais de 70 anos depois, a oitava edição é lançada e com quatro poemas inéditos. Invocação, Bambelô, Poema à África e Canto Morto de Lumumba. A minha irmã, Maria de Belém, que faleceu agora em maio, ela conhecia profundamente a obra do papai. E ela sugeriu. O meu germe, que é o editor desta edição, ele gosta sempre de colocar algo novo. E ele conversando, se tivesse alguma coisa nova aí do Bruno, aí a Belém se lembrou. Tem, sim, quatro poemas inéditos. E aí colocamos nessa edição. Carolina é bisneta de Bruno de Menezes. Atualmente, estuda as obras do bisavô na universidade. Eu tinha 15 anos. Então, ainda não estava muito familiarizada, era muito jovem. E resolvi seguir a carreira acadêmica, escolhendo curso de letras. Então, ver uma nova edição do Batuque com quatro poemas inéditos, uma ilustração do Biratã Porto, é bem significativo, inclusive para nós acadêmicos e estudantes. Eu estudo o Bruno na universidade, faço mestrado na Universidade Federal do Pará. E isso também possibilita com que eu esteja com contato mais direto com o poeta, ainda que seja meu bisavô. O Biratã também é um estudioso da obra do escritor, tanto que está finalizando o livro Bruno Batuque, uma poética musical afro-amazônica. Editar livro no Brasil é um trabalho faraônico. E ir para a sétima edição, a oitava, que é esta oitava edição, é um verdadeiro milagre, porque é muito difícil editar livro aqui no Brasil. E o trabalho do Bruno de Menezes, principalmente nesse livro, não só neste livro, mas principalmente nesse, já tem tido algumas pesquisas, eu estou escrevendo, inclusive, baseado nesse livro, mas fundamentando com outras obras, também sobre essa poética da música afro-amazônica, que, ao meu ver, o Bruno é um dos primeiros que começa a trabalhar com isso, porque ele ia nos bairros de Belém, coletava esse material, e a filha dele acabava também, ele cantarolava para ele, e ela acabava registrando a parte melódica. Bruno de Menezes foi um grande escritor. Suas obras marcaram gerações. Essa edição mostra que o Bruno, ele foi um poeta voltado a muitas estéticas. e ele sempre modernizava e sempre se ultrapassava. E esse lado, que é um lado muito bonito dele, o Bruno, ele foi, ele concorreu num concurso de soneto nacional e ele tirou o primeiro lugar, ou seja, ele era um grande sonetista. Ele era um poeta que trilhava por várias estéticas, e, felizmente, o Batuque foi reeditado, está na oitava edição, mas é muito, é preciso que se fale também dessas outras vertentes em que ele, por onde ele caminhou e por onde ele caminhou muito bem poeticamente. Neste domingo, a Escola de Teatro e Dança da UFPA apresenta no Teatro Universitário Cláudio Barradas o espetáculo Zeca de uma sexta só, com o grupo de teatro universitário. O espetáculo conta a história de Zeca, empregada doméstica, mãe solteira e de três filhos, que mora na periferia e levanta o debate sobre questões sociais importantes. As sessões acontecem de 18 às 20 horas. O Teatro Cláudio Barradas fica na rua Jerônimo Pimentel, no bairro do Marizal. Haverá meia entrada para estudantes e, junto com o ingresso, deve ser entregue um quilo de alimento. Até o dia 31 de outubro, segue aberta a exposição Joias de Nazaré 2015, Maria, a Luz do Mundo. A mostra acontece na Casa do Artesão do Espaço São José Liberto, em Belém. A entrada é franca. O Teatrinho do Mangal das Garças entra no clima do Sírio de Nazaré e, neste domingo, o grupo dirigível coletivo de teatro apresenta a contação de história intitulada Raminho de Arruda. A programação inicia às 10h30 da manhã em frente ao Memorial Amazônico da Navegação. Até o dia 1º de novembro, a exposição Nazaré e Outras Marias pode ser vista no Espaço São José Liberto. A exposição reúne imagens pintadas à mão pelas artesãs do Grupo Entre Santos. A mostra fica aberta de segunda a sábado, das nove da manhã às seis e meia da tarde. Aos domingos, a exposição funciona de dez da manhã às dezoito horas. A entrada é franca. E agora vamos falar do Sírio de Nazaré. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão são os estados que mais trazem turistas para a festa do Sírio de Nazaré. Este ano, a expectativa é que 84 mil turistas visitem Belém durante o Sírio. Aproximadamente 30 milhões de reais serão injetados na economia paraense nesse período de quadra nazarena, o que corresponde a um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os locais mais visitados pelos turistas estão a Basílica de Nazaré com 23,7%, a Estação das Docas com 22,6%, o Mercado do Veropeso, que recebe 19,3% dos turistas, e o Mangal das Garças, com 9,5% de visitação. O Terminal Hidroviário de Belém, inaugurado em maio do ano passado, se prepara para o seu segundo Sírio, dessa vez com atrações para os jogueiros que chegam de todo o estado. A partir do dia 8 de outubro, as apresentações de grupos folclóricos deverão recepcionar os visitantes do interior. do estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Na capital paraense, o final de semana será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima não passa de 34 graus. Em São Miguel do Guamá, no estado do Pará, o final de semana deverá ser de sol, com poucas nuvens, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima em 35. E em Coroatá, no estado do Maranhão, o final de semana será quente e a temperatura se manterá estável, quente e abafada. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 39. Neste sábado, as centrais de abastecimento do Pará realizam uma feira especial do Sírio. Serão comercializados alimentos típicos desse período, além dos tradicionais hortifrutigrangeiros. Os produtos serão vendidos a cerca de 20% a 30%, mais baratos que os encontrados nas redes de varejo. O preço médio do Pato Vivo é de 40 reais. A feira especial acontece de 5 até às 9 da manhã na Ceasa. No dia 7 de outubro, comemoramos o Dia do Compositor. Nesta reportagem, a TV Nazaré presta uma homenagem a todos os compositores paraenses, em especial àqueles que emprestam sua arte para homenagear a Rainha da Amazônia. Um reencontro descontraído de amigos que têm muitas coisas em comum. Além de serem devotos de Nossa Senhora de Nazaré, os três compuseram canções que traduzem ao seu olhar o Sírio de Nazaré. Nazaré de Almirzinho Gabriel se tornou um dos grandes sucessos da música paraense. Curto a história de entender a fé com alegria, com regozijo. Eu sempre vejo o Sírio como um grande agradecimento. E a NASA é um agradecimento alegre, feliz. É um jeito de falar mais intimamente com a nossa divindade mulher. E foi isso que pintou, foi essa ideia. A última oração, composta por Emmanuel Matos e Edir Proença, é um retumbão que revela a simplicidade do nosso povo. Quando eu for morrer, vou pedir para ser outubro No meio daqueles anjos do Sírio de Nazaré Lá estarei tranquilo com meu cigarro de palha As dores todas vencidas, as ondas do rio mar Todos os cânticos religiosos têm uma conotação litúrgica. Ainda que seja uma liturgia leiga. Uma liturgia leiga porque não tem necessariamente confissão religiosa. Fazem porque a alma pede, porque é uma necessidade vital para a alma. Então eu acho que, no meu caso especificamente, o Sírio é essencialmente um fenômeno Que tem muito a ver com Nossa Senhora Ou essencialmente tem a ver com Nossa Senhora Mas tem que ver essencialmente com a cidade de Belém Com a gente, com o povo, com as pessoas Com o sentimento das pessoas Entre as várias músicas compostas por Alcir Guimarães Em homenagem a Nossa Senhora e ao Sírio A toada Ladainha é uma das mais conhecidas dos paraenses Música O reencontro entre esses artistas é um pouco do que representa o Sírio de Nazaré As homenagens à Mãe do Cristo São o maior argumento para as manifestações de fraternidade Que outubro concede a Belém Música Há 28 anos fazendo uma música comigo Chamada Varanda E gravando comigo essa música E uma música com a qualidade imensa que ele tem E eu me lembro O Emmanuel também é outro irmão que eu tenho Já fizemos cinco ou seis músicas gravadas todas Uma inclusive outubro Que eu acho a letra dele uma coisa absurdamente bonita Então, de repente, hoje, numa praça Por causa dessa senhora chamada Nazaré A gente é capaz de se reencontrar Trinta e poucos anos depois com o Almizinho E vinte e poucos anos depois com o Emmanuel Então, é só o Sírio É só a TV Nazaré A nossa querida TV Nazaré Que acaba dando para nós esses presentes Para a nossa alma Eu acho que é importante que você saiba Que essa letra é um poema que foi publicado no livro E quem musicou Foi um dos maiores compositores que essa terra já teve Que foi o doutor Edir Proença Então, é maravilhoso que a gente também possa lembrar dele Porque os três eram amigos dele Então, ao velho Edir A última oração E quando chegar a hora Bem antes do partir Pedirei à Virgem Asas Feitas de Miriti Vou morrer Vou pedir pra ser outubro No meio daqueles anjos No sírio de Nazaré Lá estarei tranquilo Com meu cigarro de palha As dores todas vencidas Nas ondas do rio mar As dores todas vencidas Nas ondas do rio mar Felicírio pra nós Felicírio Felicírio pra todos Hoje é sexta-feira Dia de bate-papo musical E a convidada é muito especial Juliana Franco É de uma família de músicos Cantores, compositores e poetas A artista herdou uma voz marcante E um jeito peculiar de tocar violão Ela conversou com Larissa Cristina Marcos, a nossa convidada do bate-papo musical de hoje Começou a carreira bem jovem Mas se despontou como uma das artistas consagradas Aqui do nosso estado do Pará É a cantora Juliana Franco Que tá aqui ao meu lado Juliana, eu agradeço você pela entrevista As pessoas querem te conhecer, né? Muita gente ouve falar da família Franco Que já tem alguns anos de carreira aqui em Belém Mas você começou também justamente bebendo dessas raízes A partir dos seus pais, seus tios Olá gente, Oi Larissa É um prazer estar aqui com vocês na TV Nazaré Bom, a minha família é praticamente toda de músicos Formada por músicos E eu cresci com a música Como aprender a ler Eu aprendi a tocar bem nova Violão, teclado E eu fui crescendo com essa vontade Sempre de querer ser cantora Desde pequena Agora justamente, como é que você foi, assim, buscando seu estilo próprio, né? Buscando essas suas inspirações Questões de repertório para a comporta do teu trabalho A influência toda foi praticamente da minha família Dos meus pais, basicamente Do meu avô, que sempre escutava muito samba, muito MPB Foi deles, totalmente deles Agora você já foi vencedora de vários festivais Festivais tanto como intérprete, como canção Como é que foi esse processo? Pois é O primeiro festival que eu participei foi o festival de samba Aqui em Belém do Pará Aos meus 15 anos de idade eu ganhei como melhor intérprete Nossa, foi um prazerzão enorme, né? Porque eu estava diante de grandes jurados, grandes sambistas Grandes músicos da terra, do Pará E ganhar como intérprete foi uma honra, uma surpresa, né? Fui abraçada com muito carinho na música Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá Se eu nunca tive colher Vou deitar e enrolar Você já entrou da de voltar Agora o pintar é tua Vai ter que te ouvir Porque vai ser o pintar Agora, Juliana, como essa intérprete jovem, né? Nesse nosso cenário musical da região norte É um desafio pra um artista novo entrar aqui dentro? É um desafio, com certeza Mas, graças a Deus, a gente tem o apoio dos artistas já consagrados da terra Eles abraçam a gente muito bem E nos dão todo o apoio Nos dão toda a experiência Tentam nos passar tudo de bom Agora, você já tem alguns trabalhos lançados Alguns CDs, tá trabalhando em um novo? Tô, eu tenho dois CDs gravados Um de samba, o primeiro de samba e bossa nova Que eu gravei na Bahia E o segundo CD eu gravei aqui com um CD mais eclético Gravando samba, MPB, pop E algumas inéditas dos amigos aqui, compositores paraenses Agora, Juliana, você também vai ter uma experiência bem especial durante o sírio Vou ter, nossa, tô muito feliz Recebi o convite para homenagear a nossa mãe Maria Na trasladação E vou dizer pra vocês, isso é um sonho meu, faz tempo Que eu queria muito participar do sírio Poder homenagear e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré Por tudo que ela tem me dado, tem me concebido E eu estarei na trasladação, na Presidente Vargas Fazendo essa grande homenagem para a Nossa Mãe Maria Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor bem mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua berlinda Quem quiser conhecer a Juliana Franco Conhecer um pouquinho mais do trabalho, onde é que a gente vai? No Facebook, tem a página e tem o Facebook pessoal Só que os dois eu divulgo o meu trabalho Todo mundo pode ir lá, acessar Tá certo, Juliana, obrigada pela sua entrevista Uma ótima carreira aí pra você A gente vai ficar com mais Juliana Franco agora Mas desde já, eu agradeço a todos que acompanharam o jornal de hoje Um ótimo final de semana A gente se encontra na próxima segunda-feira E lembre que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas Os nossos bate-papos e as nossas reportagens Basta mandar direto para o nosso WhatsApp Que é o 98802-3444 A todos, um ótimo final de semana A todos, um ótimo final de semana Logo resilient de semana Nemo A mais Bitcoin A mais Bitcoin